Na tarde desta sexta-feira, dia 8, durante as diligências para tentar localizar os três envolvidos na ocorrência de roubo, que ocorreu no Correio Previtinga, nós, na equipe de militares aqui de Mãe Uirim, fomos vistoriar uma determinada residência apontada como possível local de esconderijo desses indivíduos. E, quando chegamos no local, deparamos com o indivíduo lá dentro, solicitamos a ele que nos mostrasse quem mais estava no interior da residência, ele prontamente atendeu e, durante a verificação, nós pudemos constatar diversos materiais relacionados à prática do tráfico de drogas, sendo encontrado dentro da manga de uma blusa, que estava escondida em meio a outros objetos, uma sacola com 18 buchas de maconha, já preparadas para o comércio. O indivíduo, o proprietário da residência, que é o menor, que ocupou o lugar de forma irregular, foi apreendido em flagrante de ato infracional, análogo ao crime de tráfico de drogas. Foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil, aqui em Mãe Uirim, onde foi ouvido pela autoridade policial. Obrigado. Obrigado.